Oi gente, tudo bem? Então, a eletroacupuntura na estética tem sido vital para poder proporcionar uma potencialização dos resultados. Você imagina que na obesidade, a gente que estuda várias cintas relacionadas aos tipos de obeso quente, obeso frio, obeso íon, obeso yang, a eletroacupuntura, além de potencializar toda a questão multifatorial que envolve a obesidade, ela faz lise, quebra as células de gordura. Então, você tem um resultado maravilhoso com a eletroacupuntura. Da mesma forma, utilizando a eletroacupuntura na estética facial, para lifting, também para produzir colagem, elastina, duplicando o efeito da acupuntura. Também nas estrias, na gordura localizada, enfim, a eletroacupuntura é, sem dúvida nenhuma, uma poderosa ferramenta para a gente poder potencializar a acupuntura estética, ok?